Olá, doutores! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal do YouTube para a gente comentar mais uma pegadinha de provas, pegadinhas da OAB, que você não pode cair de forma alguma, por isso que eu estou aqui para a gente resolver bem esses detalhes. Já te peço, se inscreve no canal, se você gostar dá um like no final e comenta aqui de onde você está, como é que está a sua preparação para a OAB, queria conversar, queria entender um pouquinho como é que você se prepara em direito, em processo de trabalho para eu te ajudar da melhor forma possível, tá bom? E já ativa também aqui a notificação para você receber todos os vídeos, tem muita coisa bacana que acontece semanalmente aqui no canal para você, totalmente focado para o exame de ordem. Nós estamos juntos nessa e você sabe que o RZ vai te entregar essa carteira. Vamos lá, vamos então para a nossa pegadinha hoje que é de processo do trabalho e eu vou comentar com vocês um tema interessante. A gente vai fazer aqui um comparativo para não cair em casca de banana em relação a honorários periciais e honorários advocatícios. Primeiro, a gente vai falar de honorários periciais. Olha aqui o artigo 790B da CLT. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente, vou explicar isso, na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. Olha aqui. Quem paga honorários do perito? É a parte sucumbente não na ação, não confunda isso. É a parte sucumbente na pretensão objeto da perícia. Ora, a ação foi procedente em relação às horas extras, décimo terceiro, mas foi improcedente no meu pedido de adicional de insalubridade. Nesse caso, eu vou pagar o perito. Ah, mas você foi procedente, você ganhou horas extras, décimo terceiro, férias. Tudo bem, mas eu perdi em relação ao objeto da perícia. Então, eu fui a parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, eu pagarei honorários do perito. Essa é a regra. Mas e se eu for beneficiário da justiça gratuita, eu também vou pagar honorários periciais? Vou, vou. O dispositivo foi alterado com a reforma trabalhista e diz, ainda que você for beneficiário da justiça gratuita, só que pode acontecer de eu não ter nenhum proveito econômico nesse processo ou em algum outro processo. Aí sim, se eu não tiver nenhum proveito econômico nesse processo ou em outro processo capaz de suportar esse encargo, que são honorários do perito, aí a União paga a conta. Antes da reforma, bastava eu falar que eu era beneficiário da JG, que a União pagava a conta direto. Hoje não mais. Hoje não posso ter, eu não recebi créditos suficientes a arcar com essa despesa processual aqui nesse processo ou em outro processo. Aí nesse caso, a União paga a conta. Olha aqui o parágrafo quarto. Somente no caso em que o beneficiário da JG não tenha obtido em juízo crédito capaz de suportar a despesa referida no CAPT, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo. Então, você está vendo que não é automático. Então, qual objeto que pode ser pegadinha na prova? Você precisa ficar muito atento com a questão de prova se envolver o pagamento de honorários sucumbenciais. O examinador, ele pode tentar inverter a regra dos honorários sucumbenciais com a regra dos honorários periciais. Primeira coisa, honorários sucumbenciais são devidos ao advogado. Ao advogado. Então, se você for a parte perdedora, você vai pagar honorários sucumbenciais para o advogado da parte vencida. Essa é a regra. E aí, quanto que você paga? Tem que saber também. Olha o 791-A da CLT. Ao advogado. Ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbenciais fixados entre um mínimo de 5% e um máximo de 15%. Parou, parou, parou. Já é uma outra pegadinha. Não vai confundir com os 10% e os 20% que você aprendeu lá no processo civil. Esqueça o processo civil. Aqui eu tenho regras próprias no processo de trabalho. Vamos voltar. 5% e o máximo de 15%. Sobre o valor que resultar da liquidação de sentença, do proveito econômico obtido ou não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Ok. Mas se eu for beneficiário da JG, eu vou pagar também honorários sucumbenciais? Vou. Vou. Mas se eu não tive crédito nesse processo ou em outro processo, eu vou pagar honorários sucumbenciais também? Calma. Nós temos uma condição suspensiva, pelo prazo de 2 anos, que se você nesse período tiver créditos capazes de suportar, você vai pagar. Tudo pode acontecer, você pode ganhar na Mega Sena, pode receber uma herança e você vai lá e paga honorários do advogado. Agora, se passar essa condição, esses prazos de 2 anos, você não, de fato, não conseguir pagar, não tiver de novo a pagar, aí está extinta essa obrigação. Então, isso é que pode virar pegadinha em prova. Olha lá. Vencido o beneficiário da JG, desde que não tenha de novo obtido em juízo, ainda que em outro processo créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva, condição suspensiva de exigibilidade, e somente poderão ser executadas se nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. Está lá. Nesses 2 anos. Prazo, 2 anos. Extinguindo-se, passa desse prazo, que prazo? 2 anos traz obrigações do beneficiário. Então, passaram os 2 anos, você não teve condições de pagar, continua como beneficiário da JG, não tem, não tem grana mesmo, aí está extinta a obrigação de pagar honorários sucumbenciais. Mas, nesse prazo de 2 anos, você pode vir a ser cobrado sim, desde que aqui o credor, que é o advogado, comprovar que não existe mais aquela situação de miserabilidade, perdão, que valeria para o benefício da justiça gratuita, podemos dizer assim. Tudo bem? O que ele pode fazer em prova? Falar que isso aqui se aplica ao honorário do perito. Está errado. Honorários do perito, você viu, não tem prazo. Não tem prazo, é direto. O advogado, teve crédito nesse processo? Não. Teve crédito em outros processos? Não. A União paga a conta. A União paga a conta. Aqui, honorários sucumbenciais de advogado, teve crédito nesse processo? Não. Teve em outro? Não. O que faz? Suspende a condição, suspende a exigibilidade pelo prazo de 2 anos, o advogado vai ficar de olho nesse prazo de 2 anos, ver se você perdeu a condição de beneficiário da AJG e cobrar o que é dele, porque honorários de sucumbenciais não é da parte, é do advogado. Venci o trabalho apartado prazo de 2 anos, se você não conseguiu, você advogado, comprovar que foi alterado esse estado de beneficiário da AJG, aí está extinta a obrigação. Isso pode sim ser pegadinha, fica muito atento. Quer saber mais de direito, de processo de trabalho? Quer fechar, gabaritar a prova de direito de trabalho? Então, mira a tela do seu computador, a câmera na verdade, o seu celular, agora nesse QR Code e entra direto no meu site pra você ir nos meus cursos, começando do zero, direito do trabalho e processo do trabalho. Está em promoção, são cursos inéditos, atualizadíssimos, completos, já postadas todas as aulas e com material em PDF e tem o nosso fórum de dúvida, você tira dúvida direto comigo, te espero lá, não se esqueça nunca, trabalho não dá trabalho. Tchau!